Boa tarde pessoal, hoje eu vou fazer um uma suprimida, um pavê, e aí daqui eu vou colocar gravando pra vocês, mas eu vou fazer ainda suprimida, que já está espremer no limão, 200 ml de suco de limão, duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, três pacotes de bolacha negre, uma forma untada com óleo, aí vai misturar dois creme de leite e dois leite condensado, agora os dois creme de leite, e agora misture bem, agora joga os 200 ml de suco de limão, e mexa bem, mexa até ganhar esse pouco, primeira canada do mousse, aí eu raspo o recheio das bolachas e adiciono com o prato e coloco as bolachas sem recheio aí adicionou o que é com a magra de mousse eu adiciono o que é com a magra de bolacha aí adicionou a última camada aí eu raspo a sobra da bolacha que sobrou eu quebrei e agora tô espalhando em cima pra ficar bonita pra decorar agora ó o recheio de ganho, ah, o recheio de ganho que fiquei tirando, nós estamos fazendo esse enfeite aqui pra colocar em cima como ficou quando estiver pronto, eu faro pra vocês, aí vocês colocam no congelador 30 minutos, e pessoal, se vocês quiserem usar, é, igual nós usamos limão, ou vocês que quiser usar suco mesmo pode ficar usando, tá bom? e se você ver que não ficou duro no congelador, deixa mais crinca se você não quiser estar usando chocolate, pode estar usando limão calado e se ele ficou mais firme, se não, mais 5 minutos e aí e aí Outro